E no último fim de semana, policiais militares da Reserva do Rio Grande do Sul passaram por treinamento para reforçar a segurança dos abrigos. Essa medida faz parte do programa mais efetivo, que por meio de um edital, convocou ex-integrantes da Brigada Militar para apoiar em situações que demandem maior contingente. 285 militares da Reserva se apresentaram para participar da seleção que define os agentes que irão auxiliar os policiais da ativa. O edital de chamamento abriu mil vagas para membros da Reserva da Brigada Militar, permitindo que retornem às atividades por até 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Lembrando que não necessariamente os 285 serão aprovados, porque vai ter uma prova sim, então não basta só dizer que veio aqui, então eles vão ter uma prova de tiro, uma prova de aptidão com esse armamento, porque a gente preza muito pela segurança e a gente sabe do risco que é em deixar uma pessoa na rua mesmo, um militar, que não esteja 100% apto e seguro a estar utilizando uma ferramenta dessas na atividade que eles vão estar exercendo. Para participar, os policiais precisam satisfazer os requisitos estipulados no edital e completar o curso de atualização. No primeiro dia, foram ministradas aulas teóricas. No segundo dia, os militares passaram por treinamento prático e prova de tiro. Nós temos uma necessidade bem significativa pela quantidade de abrigos que exigem policiamento ostensivo para atender a nossa comunidade, a comunidade gaúcha que teve essa perda. Então, essas pessoas que estão no abrigo vão receber a segurança desses policiais do programa mais efetivo que estão retornando. Devido ao número de inscrições abaixo do esperado, a Brigada Militar reabriu o formulário de inscrição. Policiais que enfrentaram dificuldades ou não tiveram conhecimento do edital durante o prazo inicial terão oportunidade para se inscreverem no programa e contribuírem para a segurança dos abrigos. Não tem como ver tudo isso e eu estar em condições e não voltar a dar o meu trabalho que eu tenho disponibilidade para fazer, tenho muita vontade ainda de trabalhar e aí ter essa condição de ajudar o povo rio-grandense que está precisando no momento. Então, eu sou policial de coração, estava há um ano e meio já na reserva e agora, então, surgiu a necessidade do pronto empenho e estamos aí para atender a sociedade gaúcha.